Tomar logo o Arnaldo Ribeiro, direto de Timon. Arnaldo, os números e as informações daí, por favor. Tudo bem, Maia? É grande a movimentação aqui em Timon, viu? O Fórum Eleitoral de Timon está com um forte aparato policial, militar, federal e civil. E já temos os primeiros números. Dez urnas apuradas, Maia. Olha o resultado. O candidato Luciano, do PSB, tem 1.194 votos em dez urnas. O segundo colocado, Edivar Ribeiro, com 738 votos do PMDB. O terceiro colocado é o candidato Alexandre Almeida, do PSB, do PSD, melhor dizendo, tem 153 votos. E o quarto colocado é o professor Costa, do PSOL, com 26 votos. Estou aqui com o doutor Zé Milton Borges, que é o juiz da 19ª Zona Eleitoral. Essa zona tem 62 mil votos, é a mais numerosa desta eleição. O senhor diria, doutor Zé Milton, que a eleição de Timon foi tranquila, historicamente tranquila? Historicamente é uma eleição tranquila. Não obstante a ocorrência de crimes que, infelizmente, ainda são peculiares no processo eleitoral, que é boca de urna, captação ilícita de sufragio, compra de votos. Então, infelizmente, a gente tem que lamentar que ainda há esse comportamento por parte de candidatos e mais lamentável ainda por parte dos eleitores que são exatamente quem deve festejar esse momento de liberdade de escolher os seus representantes. Houve um atraso aqui na chegada da Zona, mas dá para apurar tudo até as 8, 9 horas da noite? Está dentro da expectativa, né? Creio que não chegaremos às 9 horas da noite. Nossa expectativa é das 20 horas já estar totalizada. Alguma coligação, doutor? Já entrou com alguma representação, alguma denúncia contra outro partido? Não, nesse momento não, né? Então, nós não temos ainda representações nesse sentido, né? Tá certo. Eu agradeço o senhor. Parabéns aí pelo trabalho de hoje comandando a eleição aqui em Timon. Eu agradeço a Meio Norte pelo trabalho que vem feito desde a propaganda eleitoral, com a geração da propaganda eleitoral. Fez com muita... fez muito bem, né? E hoje está fazendo também uma ótima cobertura aqui em Timon e em todo o estado do Piauí. Muito obrigado, doutor Zé Milton Borges. É o juiz da 10ª, 9ª Zona Eleitoral. Maia, só para repetir os números aqui. Luciano Leitoa, 1.194 votos em 10 urnas. Ele é do PSB. O segundo colocado é o candidato Edivar Ribeiro, com 738 votos do PMDB. O terceiro colocado até agora nas 10 urnas é Alexandre Almeida, do PSD, com 153 votos. E o professor Costa do PSOL, 26 votos. Tem uma curiosidade, viu, Maia? Nenhum timonense vai administrar Timon a partir do dia 1º de janeiro. Porque nenhum dos candidatos é filho de Timon. Alexandre Almeida, por exemplo, é de Brasília, natural de Brasília. Luciano Leitoa é natural de Parnaíba, no Piauí. Edivar Ribeiro e professor Costa são naturais de Matões. Muito embora Matões tenha sido a cidade sede que deu origem a Timon. Timon desmembrou-se de Matões com o nome de Alegria. E aí virou essa cidade grandiosa hoje, que é uma forte economia, a quarta economia de Timon. Então está na frente o candidato Luciano Leitoa. Já já voltaremos com mais resultados. A Justiça Eleitoral disponibilizou aqui ao lado do TRE de Timon um telão. Já tem torcida organizada. Vamos mudar para lá, lá onde está o telão, para a gente colocar para vocês atualizando. Já já tem mais resultados aqui de Timon para você, Maia. Tá bom, muito obrigada, Arnaldo. Eu não sabia que não tinha nenhum Timonense candidato lá em Timon, não.